Uma obra para ampliação da rede de água, que está sendo feita na avenida Pedro Ludovico, tem deixado o trânsito na região complicado, principalmente em horário de pico. Os motoristas dizem que não tem sinalização no local sobre essa obra. Aí é claro, nós recebemos as reclamações e o Anhanguera Móvel foi até lá para ver de perto o que está acontecendo. Mais de 1.500 suplementos alimentares irregulares foram apreendidos pela Vigilância Sanitária de Goiânia nas últimas semanas. Um perigo danado para a saúde das pessoas. Isso é o resultado de um reforço na fiscalização e o Jonathan Moreira conta para a gente como está sendo feito esse trabalho. Oi Jonathan, boa tarde. Como é que está Lilian? Boa tarde para você e para todos. Estou aqui nesse depósito da... E olha, a polícia continua procurando o advogado condenado por matar um colega de profissão em Aruanã. E está pedindo ajuda da população para encontrar esse foragido. Ele fugiu da casa do albergado aqui em Goiânia no domingo agora, usando uma escada, uma escadinha improvisada, feita com cadeiras e uma mesa. A Rosane Mendes, ao vivo, tem informações desse caso para a gente. Rosane. Pois é, Lilian, foi um momento de descuido que ele aproveitou. Mais de 1.500 suplementos alimentares irregulares foram apreendidos pela Vigilância Sanitária de Goiânia nas últimas semanas. Um perigo danado para a saúde das pessoas. Isso é o resultado de um reforço na fiscalização e o Jonathan Moreira conta para a gente como está sendo feito esse trabalho. Oi Jonathan, boa tarde. Como é que está, Lilian? Boa tarde para você e para todos. Estou aqui nesse depósito da... E aí E aí E aí E aí E aí E aí